Música Quem vê todos estes jornalistas reunidos em um mesmo local, pensa até que é uma coletiva. Mas o motivo desse encontro foi outro. A pauta do dia eram eles. É a primeira vez que a Câmara de Vereadores e Picos oferece essa homenagem aos jornalistas se a gente vê isso como algo positivo, porque a Câmara está reconhecendo a importância da imprensa nesse momento tão turbulento do país que vivemos, momento de redes sociais, de fake news, enfim. Nunca na história o jornalismo foi tão importante para a população, porque somos nós que levamos realmente as informações corretas, desmentimos boatos e, portanto, é bastante louvável essa iniciativa da Câmara Municipal de Picos em homenagear a imprensa picoense. Profissionais de diferentes veículos da comunicação receberam homenagens e diplomas durante a solenidade para lembrar o Dia Nacional do Jornalista, comemorado em 7 de abril. A sessão solene foi promovida pela primeira vez na Câmara Municipal de Picos, pelo vereador Simão Carvalho, e contou com a presença de demais membros que fazem parte do Poder Legislativo. A iniciativa partiu no momento de que nós vereadores prestamos homenagem, segundo o regimento interno, a lei orgânica do nosso município, a vários cidadãos picoenses. E, analisando a imprensa escrita, falada, telezonada, como também as eletrônicas, as redes sociais, achamos também o motivo de incentivar essa grande homenagem, porque há até pouco tempo, dia 7 de abril, foi o Dia Nacional do Jornalista. E estamos promovendo hoje, dia 12, esse dia, até porque uma semana só depois desse magnífico evento, que é o Dia do Jornalista, dia 7 de abril. Na oportunidade, jornalistas se pronunciaram, muitos que ainda atuam na profissão, e outros que já passaram pela carreira e tiveram um grande legado. Fato novo, como você bem disse. Não havia uma homenagem ainda dessa expressão, dessa importância no contexto geral, para um jornalista de Picos. Então, isso chamou a atenção, despertou realmente um fato novo para a gente. Mas é bom, é bom que se lembre, é bom que a gente possa valorizar e conservar aquilo que vem para o bem da sociedade como um todo. O jornalismo é difícil em qualquer lugar, é complexo, entendeu? E Picos não é diferente. Começou na década de 70, entendeu? Nós começamos em 79, metade do ano, e vimos aí nessa luta. A situação naquela época não era moderna, era bem qualiativa, enfim, mas sempre obtivemos a sociedade ao nosso lado. Esse anseio, essa vontade, essa parceria com a sociedade que é mais importante. A imprensa picoense merecia, eu acho que a sociedade estava devendo. Eu passei 10 anos na Difusora, 2 anos no correspondente, e passei 8 anos com o programa chamado Saudade, não tem idade. O jornalista tem o poder de contar os fatos e a missão de manter a sociedade bem informada. Profissionais, estudantes, cada um reconhece que o jornalismo sempre será uma grande missão e sempre terá novas histórias. É muito interessante, principalmente para a gente que é acadêmico ainda de jornalismo, já ter esse contato com todo o pessoal que já está no batente, já está trabalhando, atuando. Porque é uma troca de diálogo, de informação, onde a gente passa a adquirir muitos conhecimentos com os profissionais que já estão atuando no mercado de trabalho. Principalmente num momento como esse, em que a imprensa tem sido tão atacada, onde a democracia tem sido tão atacada, uma homenagem como essa, de certa forma, afaga um pouco o nosso espírito e nos dá também um pouco mais de ânimo para a gente continuar exercendo com ética, com seriedade, com responsabilidade essa profissão tão bonita que é a de comunicar, de transformar simples fatos em notícias. E também, claro, fazer a ponte entre a sociedade, e a política, as empresas.